A sacada de hoje é Pra tudo tem um jeito Muitas vezes a gente aceita uma encomenda A gente faz tudo direitinho Como manda o figurino Na hora H de entregar o bolo Acontece alguma coisa O bolo cai O bolo desmorona A gente vai entregar e aí acontece um acidente E aí, como é que a gente faz nessa hora? A gente tava indo entregar o bolo Eu lembro de um episódio que eu vi Há muito tempo atrás Do Cake Boss Que eu acho que você deve conhecer Ele tava indo entregar um bolo muito grande Num formato de carrossel Botou aquele bolo no caminhão E foi que seria uma festa num parque de diversões E Infelizmente, na hora que eles chegaram No parque, que abriram a porta do caminhão O bolo simplesmente tinha desmoronado E aí O que que a gente faz nessa hora? Fecha a porta e fala pro cliente Ó, desculpa, mas não deu? Não E o que que ele fez? Ligou pra confeitaria Pediu que fizessem bolos Que a gente chama aqui de bolo de corte Né? Aquele bolo da cozinha O bolo com o mesmo sabor Os mesmos recheios E Foram vários bolos Nas caixinhas de papelão Pra servir os clientes Servir os convidados daquela festa É uma solução? É É boa Nem tanto O cliente vai gostar? Não sabemos Mas pelo menos resolvemos Né? Então, pessoal Acidentes podem acontecer A gente não pode se desesperar com isso Porque são coisas que nós não prevemos O nome já diz Acidente Mas pra tudo sempre tem uma solução Ok? Não vamos nos desesperar Mesmo que depois a gente se acabe de chorar Mas na hora Vamos botar a cabecinha pra funcionar E tentar achar uma solução pra aquela dificuldade Tá certo? Fica com Deus Boa sorte E até a próxima Tchau